Olá, terceiro ano. O Dia das Mães está se aproximando, é no próximo domingo, dia 10 de maio. Então, o que eu preparei para vocês? Eu preparei a primeira página de um jornal. O que eu coloquei aqui, nessa primeira página do jornal? Eu dei um nome ao jornal, vocês vão ver, ó, Jornal do Coração. Vou ter que é uma edição especial. A minha manchete, Minha Mãe, Minha Vida. Meu subtítulo, Mãe é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer e especialmente alguém para se amar. Então, eu coloquei aqui, ó, o nome do jornal, é a minha manchete, meu subtítulo. Eu deixei um retângulo aqui, eu vou querer uma foto na horizontal. Então, é a foto deitada, não pode ser lá em pé, porque em pé é na vertical. E abaixo, eu coloquei uma legenda. Os momentos mais felizes da vida são aqueles que passamos ao lado das pessoas que mais amamos. Eu fiz a primeira página do meu jornal. Qual é a tarefa de vocês? Cada criança terá que me enviar o mais rápido possível. Podem me enviar no sábado, na sexta que é feriado, no sábado, no domingo, mais tardar na segunda-feira. Por quê? Eu preciso editar tudo, tá bom? Nós vamos fazer uma homenagem ao Dia das Mães com um vídeo. Eu vou montar um vídeo com todas as primeiras páginas do jornal de cada criança, né? Cada criança vai fazer a sua. Então, eu terei várias primeiras páginas para montar um vídeo com animação, com fundo musical, para a gente poder colocar na plataforma e entrar no domingo, logo na parte da manhã, para que seja uma surpresa para as mães, tá? Então, a nossa tarefa em redação hoje, na sala de redação, que seria na sexta, mas como sexta é feriado, nós antecipamos e colocamos na quinta, tá? Para que a gente não perdesse mais nenhuma aula de redação. Então, cada criança deverá me enviar, dar um nome para o seu jornal e nessa sequência, tá? Para depois a tia digitar tudinho no computador. Eu dei o jornal do coração, pode ser o jornal da mamãe, jornal feliz, jornal amado, jornal especial, jornal importante. Cada um pode criar o seu. Quem quiser permanecer com o nome da tia, jornal do coração, também pode. Problema algum. Então, terão que me enviar no WhatsApp o nome do jornal, logo em seguida uma manchete, em seguida um subtítulo, terão que me enviar uma foto na horizontal. Peguem o celular e, mamãe, vem aqui rapidinho, tirem uma foto com a mamãe. Se tiverem irmãos, deixem os irmãos aparecerem também na foto, tá bom? Então, uma foto na horizontal e uma legenda. Essa é a nossa tarefa de redação. Por que um jornal? Porque é o que nós estamos trabalhando nesse bimestre, né? Eu escrevo jornal? Então, eu aproveitei para poder a gente estar explorando um pouco mais e estar fazendo uma homenagem bem bonita à mamãe. Tá bom? Então, essa é a nossa tarefa de redação. Tá bom? Então, eu espero tudo até segunda. Podem me enviar na sexta, no sábado, no domingo. E o mais tarde, na segunda, na terça-feira, já complica. Porque a tia tem que editar tudo de uma única vez, né? Na hora que for montar o vídeo. Se eu for ficar esperando muito, vai ficar muito em cima. E eu quero fazer um vídeo bem bonito, bem animado, com fundo musical. Bem emocionante para o dia das mães. Tá bom? Conto com vocês, hein? Tchauzinho. Tchauzinho.